Mais gostoso que comprar presentes de Natal é ganhar presentes de Natal. Sabe onde? No Barra Shopping. Só aqui o Natal da Santa Sorte. A cada 5 mil cruzeiros em notas fiscais, você ganha um cupom. São 20 milhões em vale-compras ou a chance de ganhar este presente. Esse até eu queria. Barra Shopping. Aqui a sorte não acaba mais. Natal com Sorte. Só no Barra Shopping.